E agora a gente vai para o quadro Tirando as Suas Dúvidas, que hoje tem bastante pergunta bacana. Vamos lá? Tirando Suas Dúvidas Oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente Visar e Hospital de Olhos Sua visão levada a sério Oncocare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer E Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19 Olha só que pergunta propícia, né? Olha só, com a chegada do inverno é bastante comum gripes e resfriados Principalmente em crianças e adolescentes O que fazer e o que devemos saber para não entrarmos em pânico Achando que tudo pode ser o Covid? Quem responde para você e para todas as pessoas que estejam nos assistindo É o Dr. Oswaldo Saraiva, pneumologista Bom dia, Dr. Oswaldo Bom dia, Maíta Com relação à pergunta O que devo fazer se porventura meu filho tiver gripes ou resfriados Nesse momento de pandemia Preciso ter medo, pânico ou não? Bem, é comum, não é? Nesse período outono e inverno As crianças terem mais resfriados, gripes e até mesmo sinusites Não há motivo para pânico A gente sabe que a gente está vivendo uma pandemia agora E qualquer síndrome gripal Até que se prove o contrário Essa síndrome é a Covid-19 Tá? Portanto, se porventura o seu filho tiver qualquer sintoma gripal Procure o seu pediatra ou pronto atendimento especializado Ou até mesmo um pneumologista em primeiro momento Ele vai avaliar o seu filho Avaliar o risco que ele tem Como é que ele está atualmente E vai abordá-lo da melhor forma É importante Vale aqui lembrar Que se porventura o seu filho já tiver alguma patologia prévia É importante você procurar o seu médico Pra avaliar se porventura essa patologia Ela está controlada ou não Pois uma patologia descontrolada Ela pode ter mais risco Vale a pena ressaltar ainda Que estamos diante da vacinação contra a gripe O vírus da influenza Ele causa muito mais complicações Do que o vírus Que causa a Covid-19 Muito obrigado pela oportunidade E tenha um bom dia Obrigada pela participação, doutor Oswaldo